Música 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 Israel Jovejah Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Vamos começar aí o segundo round. Israel versus Ítalo. Israel de azul, Ítalo de vermelho. Bora para o segundo round. O Ítalo já conseguiu um knockdown já conseguiu um knockdown já para cima do Israel, inclusive ali, ó, amassando o rosto dele já ficou bem marcada. Tem com o meio do lado 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 do Os dois adversários ali Os dois atletas agora no centro do ringue Isso estudando Tanto cruzado Acaba passando no vazio Golpe do Israel Estão na disputa ali pra ver quem é que fica ali Com o centro do ringue Muitos golpes em vazio Tentou acertar um cruzado Um, tentou acertar um cruzado Outro também no vazio O Israel agora tentou Um jab Tenta um cruzado agora Tenta encurralar o seu adversário nas cordas O Israel O Ítalo com boa movimentação de pernas Sai dali Pede pra que os atletas lutem Ficam estudando ali O Ítalo tenta fazer uma aproximação Dez segundos pra acabar esse segundo round É fim de segundo round Nossa, manchinha Acabou de dar uma queda Que boleta Que o jogo mudou Não vai finalizar a mina, hein De boxe No Box Evolution Israel vs Ítalo Começando o terceiro round Tenta chegar na aproximação aí O Israel O Ítalo Israel consegue colocar o Ítalo Nas cordas Tá, o Ítalo Vem de novo Vem pra cima Tem toda uma esquivada ali agora Ah, então é isso A gente deve ter esquentado Tá desligado? Com certeza Estruí aí Ele tá abocinho Ele desligou Ele desligou Pró 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 Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Deixa eu Deixa eu Tudo bem Senhoras, senhores Vamos para o resultado O oficial do Perter do Ode Apois Três rounds Dois minutos O juiz Vamos lá Vitória Por decisão O 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 E para o Gabriel. 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 E para o Gabriel.